Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Eu aceitei ser pré-candidato à Prefeitura de Itapes porque eu tenho um compromisso com a nossa gente. Na verdade, eu sou o único filho de Itapes que conseguiu um mandato federal. Fui oito anos suplente de senador da República. E eu tenho uma experiência em Brasília. Sei transitar no Congresso Nacional, nos ministérios, porque não se faz nada sem buscar recurso. E essa experiência, esse conhecimento que nós adquirimos ao longo de mais de dez anos na capital federal, eu quero para servir o povo de Itapes. Eu sou pré-candidato. Eu quero aqui mandar uma mensagem ao pessoal da 13 de maio, ao pessoal dos bairros, do Arroio Teixeira, do Volfe, da Vila Borges, do loteamento Tejado. Me motivou ser pré-candidato a prefeito de Itapes para fazer um governo dos excluídos. Nós temos que decretar o fim da era dos poderosos. Itapes tem problemas gravíssimos de desemprego. Eu não consigo imaginar Itapes não ter indústria, não ter trabalho, não ter emprego. Um governo em Itapes de salvação e de reconstrução do município tem que o priorizar pelo emprego. E é uma vergonha. Você que é dona de casa do Volfe, você que é lá da Vila Nova, você do Arroio Teixeira, se calça a rua dos mais ricos e lá o povo na poeira. Então tem que buscar recurso para fazer o que Itapes precisa. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Tchau, tchau. Tchau.